Uma simples célula galvânica pode ser construída a partir de equipamento laboratorial comum para o demonstrar uma pilha de prata será construída. Dois gobelés conterão as semipilhas. Fios de prata serão utilizados como elétrodos. Uma tira de papel de filtro saturado em solução de nitrato de potássio funcionará como ponto de salina. E um multímetro será usado para medir o potencial entre as duas semipilhas. Encha metade de cada gobelé com a solução de nitrato de prata. A concentração da solução deve ser diferente em cada um dos gobelés para se obter uma diferença de potencial. Satura o retângulo de papel de filtro na solução de nitrato de potássio. Liga as duas semipilhas colocando cada uma das pontas do papel de filtro em cada solução. Forme o elétrodo de prata ligando os fios de prata a cada um dos fios do multímetro. Ajuste o multímetro para que este meça a diferença de potencial expressa em voltes. Coloque um dos elétrodos de prata em cada uma das semipilhas. Certifique-se que os elétrodos de prata não tocam na ponte salina. O multímetro irá medir a diferença de potencial entre as duas semipilhas. Se o potencial medido for negativo, basta trocar os elétrodos da posição.